Pei-pong! Branca de neve é a mais bela de todas! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anões! Branca de neve e sete anões! Rai-ho! 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 Rai-hai-hai-hai-hai-hai-hai-hai-ho! Rai-ho! 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 Bela Branca de Neve! Branca de Neve! Branca de Neve, Branca de Neve! Pegue essa maçã envenenada! Dê uma mordida, uma grande mordida! E adormeça profundamente! Essa lua! Rai-ho! 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 Rai-hai-hai-hai-hai-hai-hai-hai-hai-hai-ho! Rai-ho! 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 Acorde Branca de Neve! Acorde Branca de Neve! Rai-ho! No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar Profundo mar Você pode ver Você pode ver A sereia A sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo E vamos cantar Cantar Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Cantem com a pequena sereia La-la-la-la A pequena sereia A pequena sereia Não pode esperar Não pode esperar Pra começar Pra começar A aventura A aventura Acima do mar Do mar Acima do mar Do mar O que tem lá Acima do grande mar Do grande mar Acima do mar Do mar Do mar Posso ver O príncipe La-la-la-la Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo E vamos cantar Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Cantem com a pequena sereia La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Alguém quebre o feitiço A fada má veio para a festa E fez um feitiço sombrio A pobre princesinha Entrou no profundo sono O príncipe valente Veio de longe quebrar o feitiço Beijou a princesa E então a salvou do sono profundo Xalalalalala, xalalalalala Bela adormecida Xalalalalala, xalalalalala Alguém quebre o feitiço Eu te amo, eu te amo Eu te amo, bela adormecida Eu te amo, eu te amo Eu te amo, príncipe valente Minha querida bela, eu te amo Minha querida bela, eu te amo Mas sou uma fera e fui enfeitiçado Será que ela vai me amar? Meu querido fera, eu te amo Meu querido fera, eu te amo Doce, bondoso e muito gentil Sei quem você é de verdade Minha querida bela, eu te amo Minha querida bela, eu te amo Querido príncipe, eu te amo Tenho você e você tem a mim Eu te amo e você me ama Tu, bi, tu, bi, tu, bi, tu, bi, tu, bi, tu Somos princesas Lá da de tu, lindas e adoráveis Lá da de tu, princesas incríveis Lindas e adoráveis Somos as princesas Branca de neve e os sete anões Rapunzel com seu cabelo longo A pequena sereia e a bela adormecida Princesas dos contos de fadas Lá da de tu, lindas e adoráveis Somos as princesas Lá da de tu, lindas e adoráveis Lá da de tu, princesas incríveis Lindas e adoráveis Somos as princesas Din, dom, din, din, dom Din, dom, din, din, dom Din, dom, din, din, dom Lá, lá, Cinderela Pobre Cinderela Sonha com o baile real Lá vem sua fada madrinha Com uma varinha mágica Abracadada Da ruagenha, pó, buracavalos, brancos E um cavaleiro Um belo vestido e sapatos de cristal Prontos pro baile Din, dom, din, din, dom Din, dom, din, din, dom Din, dom, din, din, dom Lá, lá, Cinderela Din, dom, din, din, dom Din, dom, din, din, dom Quando for meia-noite O feitiço será quebrado O feitiço será quebrado O feitiço será quebrado Viva a nossa! Lá, 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 Rapunzel Lá, 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 Rapunzel Rapunzel, Rapunzel Jogue suas tranças Rapunzel, Rapunzel Jogue suas tranças Presa sozinha Numa grande torre Ninguém conseguia Alcançar o topo Lá, 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 Rapunzel Lá, 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 Rapunzel Rapunzel, Rapunzel Jogue suas tranças Rapunzel, Rapunzel Jogue suas tranças O príncipe se apaixonou À primeira vista E resgatou Rapunzel Com alegria Rapunzel, Rapunzel Jogue suas tranças Rapunzel, Rapunzel Jogue suas tranças Lá, 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 Rapunzel Lá, 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 Rapunzel Abracadabra, cabum Bem-vindos ao meu mundo Bem-vindos ao meu mundo Ao meu mundo de princesa Posso ser quem eu quiser Posso ser quem eu quiser No meu mundo de princesa Ter um lindo vestido E uma coroa pra mim Diga as palavras mágicas No meu mundo de princesa Abracadabra, cabum Abracadabra, cabum Abracadabra, cabum Se preparem pra aventura Abracadabra, cabum Uau! Olha pra mim! Eu sou uma princesa agora! Bem-vindos ao meu mundo Bem-vindos ao meu mundo Sou a princesa Que eu sempre quis ser Elegante e linda Estou pronta pra hoje Diga as palavras mágicas No meu mundo de princesa Abracadabra, cabum Abracadabra, cabum Se preparem pra aventura Abracadabra, cabum Abracadabra, cabum